Olá, pessoal! Hoje eu trouxe um tema aqui que é bem interessante para vocês que sempre estão atrás de métodos, estudos, como conseguir potencializar melhor os seus estudos, de modo que não só potencialize, mas também aumente a concentração. Mas, para isso, vamos precisar conhecer, de modo breve, alguns pilares que são muito consideráveis para a psicologia da aprendizagem, tá bom? Então, vou compartilhar uma tela aqui com vocês, que vai ficar muito mais fácil, para a gente ir desenvolvendo as nossas ideias, combinado? Já dá um curtir aí no vídeo, tá bom? Porque vai valer a pena. Tá. Então, o que nós temos aqui? Como potencializar a aprendizagem e a concentração? E aí, eu coloquei aqui quais são os pilares. Os pilares principais são condições biológicas, condições fisiológicas, condições pedagógicas e diferenças individuais. No caso, as biológicas são relacionadas à nutrição, se está um corpo bem nutrido, já sabemos que alguns déficits de vitamina D, alguns não, né? Déficit de D3 traz sintomas como sentimentos de melancolia, de desmotivação, de tristeza e até mesmo desconcentração, além de outras reações que o nosso corpo sente, né? Então, se você sai pesquisar por aí, algumas indicações de médicos sobre usar como os exames e as referências que é preciso você ter como base, de tempo e tempo. Então, é importante fazer alguns exames de sangue que você pode estar vendo com o seu próprio médico que te acompanha, tá? Não só isso, como as vitaminas do complexo B, a colina, né? Que você encontra bastante nos ovos, enfim. Daria para trazer várias coisas aqui relacionadas ao sono, já que a gente já sabe que o sono, ele é fundamental para que crie esses blocos de memorização. O tempo de repouso, né? O calor, a ventilação, o ambiente adequado para que você se coloque nesse estado de atenção concentrada. Aí nós temos as condições fisiológicas, que você tem que estar, se a gente for colocar as fisiológicas, a gente até pode agregar um pouquinho da biológica junto com a fisiológica. Eu nem sei porque eu coloquei, nem deveria ter colocado a fisiológica, porque a gente pode colocar com o contexto geral as biológicas mesmo, tá bom? As condições pedagógicas, que seria o quê? Uma aprendizagem adequada ao seu estilo. Quando eu falo estilo de aprendizagem, que é uma certa divergência no meio acadêmico, eu não quero dizer que só aprendemos por um tipo de aprendizagem. Somos capazes, por causa do contexto de plasticidade cerebral, se eu sou sinestésica, se eu tenho mais acentuado o auricular, aquela pessoa que gosta de ver videoaulas enquanto está anotando, não quer dizer que as outras áreas também não estejam ativadas. Mas como os meus circuitos neurais mais arborizados estão muito mais relacionados a essa competência, eu acabo encontrando muita facilidade de sentar e estudar por aquele meio que é mais conhecido por mim durante muitos anos. Mas posso também desenvolver outras capacitações, quero melhorar em leitura escrita, quero melhorar no visual. Só que aí entra uma certa dificuldade que precisa ser levada em consideração, que para que a arborização neural ocorra, o contexto de neurogênese ou plasticidade cerebral, que está tudo relacionado a esses itens aqui, pode levar uma média de seis meses, isso com bastante treino e persistência, tá? Então a gente sempre tem que levar em consideração, que eu não desconsidero e também não digo que se eu aprendo de um modo, eu só vou aprender desse modo e não sou capaz de aprender das outras formas. Mas precisa ser avaliado o tempo que você vai ter que se dedicar, o tempo que você vai ter que evoluir outras áreas, e o tempo que de fato estratégico você tem daqui até a tua prova, tá bom? Então os pedagógicos a gente pode falar sobre o estilo de aprendizagem, sobre o método que você vai usar, sobre o horário que você vai estudar, o material, se vai ser por um material leitura escrita, um material em livros ou videoaulas, presencial, enfim, todo esse contexto aqui, como que você vai montar as suas revisões, os seus treinos, está relacionado a essas condições, tá bom? As diferenças individuais, aquelas pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, outras que têm o transtorno de neuroaprendizagem, que a gente entra com o autismo e o TDAH. E nos contextos, a gente pode colocar ali em dificuldade de aprendizagem, nós podemos colocar um analfabetismo funcional, tá bom? Aquelas pessoas que sabem ler, mas têm dificuldade para interpretar textos, que a realidade da maioria dos brasileiros aqui. E as condições psicológicas, né? A motivação, um objetivo que foi escolhido com bastante clareza, um bom planejamento, a energia que você precisa para isso, a predisposição genética e todo o contexto geral que a gente poderia estar listando aqui, além dos que eu já citei, tá bom? Então, é importante eu trazer essa introdução aqui, para não fazer parecer que o que eu vou trazer vai ser o suficiente para que dê certo, combinado? Mas hoje nós vamos focar muito mais aqui nessa parte de autorregulação, tá bom? Então, só trazendo uma introdução muito basal para vocês, é mais ou menos assim, ó. A área neural, essencial para a autorregulação, é o córtex pré-frontal. Já o que dispara nossos impulsos de raiva, medo, insegurança, desespero, é a amígdala. Então, mais ou menos aqui, amígdala, né? O córtex aqui, tá bom? Que são aquele contexto mais primitivo que nós temos, que está mais relacionado aos nossos instintos, né? Daquilo que a gente carrega bastante, dos nossos antepassados, tá? Que é aquilo que a gente perde o controle, que é o nosso instinto de sobrevivência, tá bom? E como essa parte mais primitiva é muito mais antiga, é uma área cerebral muito mais antiga que o neocórtex, é óbvio que a gente tem muita dificuldade de estar lidando com esses impulsos. Mas, para você ter o controle deles, há alguns passos que você pode ir trabalhando para que você consiga chegar no equilíbrio entre essas duas áreas e se autorregule, tá bom? Então, como desenvolver isso, Cátia? Então, aqui. No momento do sequestro ou gatilho ou emoção, então, vamos supor, você está muito preocupado, você está ansioso, você está com o sentimento de que não vai dar tempo de você fazer as suas coisas, né? Você já teve essa percepção de que você está ficando muito preocupado, você está tenso, teu corpo está rígido, então, você já sabe que a amígdala ou o sistema nervoso simpático já te deixou num estado, se você pega aqui, de luta, fuja, lute, fuja ou pare, tá? E essa parte aqui, para você ter uma noção, não vou conseguir me aprofundar agora, quando é crônico, quando ativado, é num mínimo seis meses, é a partir daqui que começam a surgir aquelas dificuldades relacionadas à doença, que está sendo muito comentada, e muitas pessoas vêm sofrendo cada vez mais disso, que está relacionado à fibromialgia, um estresse tão crônico a ponto de neuroinflamar todo o seu sistema e também todas as suas áreas musculares, além de outros órgãos que são afetados, tá? Então, aí aqui embaixo eu coloquei logo abaixo, perceber, descrever, analisar, etiquetar, detectar, autoanálise e autopercepção. Isso daqui vai ativar o sistema nervoso parasimpático, que é o nervoso do relaxamento, que uma área comunica com a outra, olha, pode relaxar que nenhum dinossauro vai te engolir aqui, tá? É a hora que você baixa a guarda, mas para isso acontecer precisa de treino, tá? Muitas pessoas, elas não têm a inteligência emocional bem ativada ou bem treinada, bem desenvolvida, mas com esses passos e bastante treinamento você vai conseguir lidar melhor com tudo isso. Então, precisa que você preste atenção, tá? Então, o que seria perceber? Quando a gente vem aqui, né? A parte de perceber. É quando você sabe o que você está sentindo, que você está com problemas, não está conseguindo se concentrar e você pode pegar uma folha e descrever sobre isso, tá acontecendo isso, 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 estou preocupado com as minhas contas, isso está fazendo com que eu sinta que tipo de dor no corpo, que tipo de emoção, aonde está afetando. Aí na parte de etiquetar, quando eu falo que você coloca quais os sentimentos, emoções que você está sentindo, analisar no contexto geral aquilo que você tem controle, aquilo que tem uma solução e aquilo que está fora do seu controle, puxar umas flechinhas, né? Então, detectando tudo isso, nesse passo a passo, a gente pode estar chamando de autoanálise e autopercepção. A partir disso, que você esvaziou a sua mente, que você se autoanalisou, que está aqui embaixo nessa partezinha aqui, você pode optar em descansar até se sentir realmente bem descansado, ou caminhar com o seu pé, te dar uma volta no quarteirão, ou fazer uma meditação guiada, ou uma meditação de atenção plena que você encontra aí no YouTube, eu costumo indicar para vocês o aplicativo Síngulo, que está aqui, aqui onde estou colocando essa setinha, tá bom? Eu acho ele muito bom porque ele até organiza as sessões certinhas daquilo que você precisa, como se fosse sessão de terapia mesmo. A sugestão de livro que eu dou para você é o Cérebro e a Inteligência Emocional, Novas Perspectivas do Daniel Goleman. Para quem não sabe, Daniel Goleman foi um grande jornalista científico que pegou as ideias de dois grandes historiadores, cientistas, comportamentais, documentou tudo isso e lançou o livro Inteligência Emocional, o livro Foco, e enriqueceu com esses estudos. Tem muitas pessoas que não sabem de onde veio toda essa inspiração do Daniel Goleman. Agora, eu não lembro o nome dos dois historiadores, dos dois pesquisadores. Se eu lembrar, eu até posso trazer aqui para vocês, mas eu acho que eu devo ter em algum lugar anotado. É o Salovey e o Meyer. Eu só tenho o sobrenome deles aqui, mas eu acho que uma pesquisa, se você fizer, você vai encontrar o nome para desencargo de curiosidade, caso você o tenha. Mas voltando aqui, então, vamos descompartilhar aqui. Vamos voltar aqui para a tela juntos. Então, o que eu preciso que você compreenda? Você anote esse passo a passo. Se você faz terapia, você pode estar verificando com a sua terapeuta se há ferramentas que te ajudem a criar esse passo a passo para que você vá desenvolvendo, vá criando um processo de neurogênese que vai te trazer uma nova linha comportamental. Quando você entender quais são os gatilhos, tiver essa percepção, já vai saber com treino, com testes, como é que você consegue regular mais rapidamente o teu organismo, tá? Às vezes você consegue isso em segundos, às vezes você vai levar algumas horas, pode ser que você leve um dia, né? Mas o mais importante é ter consciência do que está acontecendo com o seu corpo. A partir desse processo de consciência, o autoconscientização, aí sim você se planeja para estudar. Eu tenho organizado muito os meus alunos e os meus pacientes com ferramentas que eu acabei criando para eles, de um passo a passo do que fazer para preparar o corpo e só depois estudar, né? Então eles usam timers, eles aprendem bastante como se planejar, então a gente vai desenvolvendo toda uma inteligência emocional em volta de planejamento não só para os estudos, mas um planejamento para a vida quando são só pacientes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, dá um joinha aí, compartilhe com quem estiver precisando dessas sugestões aí, você vai ver o quanto isso vai te ajudar na sua regulação emocional de modo eficaz. E esse passo a passo que eu trouxe aqui para vocês, qualquer livro que vocês pesquisarem, dentro dessa área, você vai detectar que o passo a passo é praticamente o mesmo, mesmo que venha contra a roupagem, contra o título, faça parecer que é alguma inovação muito diferente, mas esse aqui é realmente muito testado, muito comprovado, muito sedimentado por causa dos resultados eficazes que de fato há, tá bom? Beijão, abraço forte de ursa.